Dá pra acreditar o negócio desse? Olha só a mesa, como é que tá. Olha essa criança toda suja de beterraba. A pessoa não tem o que fazer, aí vai brincar com o prato de beterraba. Aí suja a mamãe, suja a mesa, se suja, aí tem que tomar um outro banho. Mas é assim mesmo, né? Tchau, tchau.